Oi gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciência. Eu vou ser a professora de vocês, Tamara Cabral. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula vai para os sétimos anos. E a gente vai trabalhar máquinas simples. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Então, primeiro para a gente entender máquinas, a gente tem que ter um conhecimento simples de força. O que é força? Quando eu falo de máquina e falo de força, que tipo de força é essa? O que são máquinas simples e para que elas servem no nosso dia a dia? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é força. Força é força mesmo, é a quantidade de força, é a quantidade de esforço que eu faço para realizar um trabalho. Como puxar uma cadeira, levantar uma caixa. Então, tudo isso eu tenho que exercer uma força. Eu tenho que colocar força nesse trabalho. E foi para isso que as máquinas simples foram inventadas. Para diminuir, para minimizar essa força que eu vou fazer para realizar. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de máquinas simples. Eu tenho os planos inclinados, as alavancas, as rodas e as folias. E hoje a gente vai falar rapidinho de cada uma delas. Então, vamos iniciar com as alavancas. Alavanca, professora. Na verdade, elas são muito mais comuns do que vocês imaginam. Até no parquinho, quando vocês eram pequenininhos que brincavam. Como vocês estão vendo aí no exemplo, a gangorra. Então, ela a gente pode chamar de alavanca. Então, a alavanca basicamente é composta de três partes. A força do operador, a força do apoio e a força da resistência. E onde é que ela está, vai determinar o tipo de alavanca que eu tenho. Então, o primeiro tipo de alavanca que eu tenho é o que nós chamamos de alavanca interfixa. É quando a força potente, ou seja, onde eu vou fazer a força, ela fica de um lado. O ponto de apoio, ele fica exatamente no centro. E a força resistente, ou seja, o que eu tenho que levantar, vai ficar do outro lado. Um exemplo comum disso é a famosa gangorra. Uma outra força, que eu tenho um outro tipo de alavanca, é o que nós chamamos de alavanca interresistente. É quando a força potente, ela fica na extremidade. A força resistente, ou seja, onde eu vou exercer a força, ela fica no centro. E o ponto de apoio, ela fica no final. Um exemplo disso, o carrinho de mão. Então, eu pego o carrinho de mão, o peso está no meio, e lá a rodinha vai ser o meu ponto de apoio. E, finalmente, eu tenho a alavanca interpotente. A força de resistência, ela fica lá na extremidade, lá no início. A força potente, ela fica no meio, é onde eu vou exercer minha força. E o ponto de apoio, ele fica lá no final, como é um quebra-nozes, por exemplo. Ou um amassador de alho. Um outro exemplo que eu tenho também, de máquinas simples que funcionam, que nos ajudam no nosso dia a dia, são as roldanas, que pode ser fixa, ou seja, eu só tenho uma trabalhando, ou ela pode ser móvel, que eu tenho duas trabalhando. Isso vai depender do tamanho do material que eu vou querer erguer. Então, quanto maior for esse material, fica melhor a roldana móvel. Por quê? Porque minha força vai ser menor. Se o material for um pouco mais leve, uma roldana fixa. Quando a gente usa muito isso, são naquelas casas que ainda possuem poço. Ou o pessoal que trabalha na construção civil, que quer subir concreto, essas coisas para locais mais altos, aí utilizam esse tipo de ferramenta, de máquina, para facilitar o seu trabalho. Um outro plano que eu tenho é o que nós chamamos de plano inclinado, que nada mais é uma rampa. Ela faz com que se diminua o esforço, diminua o trabalho. Quando eu quero levar algum objeto pesado, de um plano mais baixo, para um plano mais alto. Por exemplo, as rampas dos cadeirantes, ou aquelas rampas que o pessoal usa na construção civil, para levar os carrinhos. Então, só para encerrar nossa aula de hoje, a gente tem um desafio. Que desafio é esse, professora? Você vai fazer uma pesquisa aqui, dentro do seu município, em Ipojuca. Como foi que o desenvolvimento industrial, que se iniciou lá com as máquinas simples, ela melhorou a qualidade de vida aqui do município de Ipojuca. Tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau! Tchau!